O Brasil enfrenta tantos problemas que os brasileiros estão se questionando se ele se tornou uma grande boca de fumo, pois parece que nossas instituições estão todas chapadas. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O péssimo livro que deu origem ao péssimo filme, 50 Tons de Cinza, foi originalmente uma fanfic de outra obra igualmente péssima, que também foi adaptada para o cinema, Crepúsculo. Uma fanfic é uma obra de ficção escrita por fãs, que utiliza personagens, cenários ou universos de obras já existentes, como livros, filmes, séries de televisão, videogame ou qualquer outra mídia. Nesse ambiente bastante criativo, surgem muitas obras de libertinagem, como no caso dos 50 Tons de Cinza. Parece loucura, mas esse fenômeno chegou a se manifestar no campo jornalístico, e pior, nas maiores redações do país. Com o crescimento de Bolsonaro, jornalistas desenvolveram uma paixão doentia pelo político. E, quase diariamente, há alguém escrevendo sobre ele, sua família ou seus apoiadores. Inúmeras fanfics surgiram em forma de matéria. E talvez a mais conhecida seja o inusitado caso do aeroporto. Naquele ano, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, compartilhou uma experiência curiosa em Roma. Ele foi abordado no aeroporto por uma família, que não poupou nos adjetivos, chamando-o de bandido comunista e comprado. As filmagens, em nenhum momento, foram divulgadas. Mesmo assim, a Globo decidiu abusar da criatividade de seus redatores de fanfics. O fato, que nem deveria repercutir, ganhou uma versão em quadrinhos com direito a um tapa especial. Digo especial, porque o artista da Globo precisou apelar para os traços de um conhecido meme. Dá uma olhada nessa vergonha alheia produzida pela Globo. O que não se faz por uma boa dose de entretenimento. Se eu seguisse a mesma linha de redação da Globo, possivelmente usaria a foto de Lex Luthor para falar de Alexandre. Meme que foi amplamente divulgado quando o ministro bloqueou o Telegram. Na era medieval, havia o ato conhecido como apelar ao ridículo ou humilhação pública. Ela envolvia colocar infratores de pequenos delitos em exibição pública, onde uma multidão poderia se divertir lançando tomates. Uma imagem do dia 30 de maio de 1554 ganhou uma ilustração curiosa. A mulher foi presa por falsos boatos e o homem por proferir palavras caluniosas. Precisamos atualizar aquela velha frase sobre quinta série. Eu saí da era medieval, mas a era medieval não saiu de mim. Nesse episódio envolvendo Alexandre de Moraes, muitos jornais realizaram o papel do incitador, o primeiro homem a lançar a fruta vermelha. E sim, tomate é uma fruta, e não um legume. Em julho de 2023, o Poder 360 publicou a seguinte matéria. Cidadão que hostilizou Moraes é um animal, critica Lula. O presidente falou em extirpar o que chamou de gente que renasceu no neofascismo, colocando em prática no Brasil. E defendeu punições severas. Em 2004, Mantovani usou imagem de Lula em campanha à prefeitura. Na época, Lula soltou uma incoerência ao afirmar que não pode xingar. Porém, na mesma frase, xingou o suposto agressor. Um cidadão deste é um animal selvagem, não é um ser humano. O cidadão pode não concordar, mas não pode ser agressivo, não pode xingar. É possível voltar a ter civilização. A questão é que esse suposto agressor, Roberto Mantovani Filho, foi apoiador de Lula. E no passado, ele era bem aceito no partido. As imagens do aeroporto, que poderiam elucidar o caso, foram negadas ao público. Um contrassenso, já que estamos falando de um espaço público. Enquanto o mesmo sistema vaza conversas de conservadores a rodo. Agora, a Polícia Federal desiste de indiciar suspeitos de agredir morais em aeroporto de Roma. A conclusão é de que o caso tem menor potencial ofensivo. Imagens não provam de modo cabal as agressões contra o ministro. No X, Ana Paula Henkel ironizou o caso. Então não teremos as imagens da Itália que comprovam sem sombra de dúvidas mais um atentado ao Estado Democrático de Direito? Sobrou apenas o desenhinho do óculos voando do jornal? Show de jornalismo? Então já podemos investigar quem tramou o enforcamento em praça pública? As palavras usadas foram bandido, comunista e comprado. Se isso é crime e todos são iguais perante a lei, quando iremos punir aqueles que usaram a expressão fascista, genocida e bandido? Desta última, a palavra mais fuleira do calendário panfletário. Diante a tantas fanfics, os brasileiros estão se perguntando se o país virou uma grande boca de fumo. Porque parece que nossas instituições estão todas chapadas. O ex-ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo Lula, Roberto Mangabeira, mostrou sua preocupação com esse assanhamento coletivista. Informo ser falsa a notícia de que pretendo fazer, a favor do ex-presidente Bolsonaro, um pedido de habeas corpus preventivo. Na primeira oportunidade de que tiver, tratarei de expor a meus concidadãos como vejo a perigosa situação que se estabeleceu no país. A jornalista Mônica Bergum, que divulgou a informação com enquadramento de fanfic, ficou incomodada de ser desmentida. Porém, fiquei assustado ao ler os comentários na postagem do ex-ministro. Por isso, no X eu afirmei. A Onda é um filme alemão que retrata um experimento de um professor que busca ensinar seus alunos sobre autocracia. Ele cria um movimento chamado A Onda, que rapidamente se transforma em um culto ao líder e à conformidade. O experimento sai de controle quando os estudantes começam a adotar comportamentos extremistas e violentos, mostrando os perigos do autoritarismo e do poder descontrolado. A narrativa ilustra como a busca por identidade e pertencimento pode levar a consequências devastadoras. Roberto Mangabeira alerta sobre a perigosa situação que se estabeleceu no país. Nos comentários, você pode ver claramente o resultado daquele experimento que virou filme. Nenhuma sociedade democrática pode prosperar diante da ascensão de uma mentalidade que busca eliminar adversários ideológicos por meio de prisões e humilhações públicas. Bom, se você apoia este canal, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade. Clique no sininho para você receber as notificações.